Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje é mais um Comprinhas do AliExpress Sempre que acumula muitas coisas que eu comprei lá, eu gosto de vir aqui no canal mostrar pra vocês Acho que o último vídeo que eu fiz foi lá em março e agora a gente já tá em outubro, né? Então já tem muitos meses, já chegaram várias coisas Porque eu sempre fico comprando coisinhas baratinhas e aí demora a chegar, enfim Deixa eu acumular um monte de coisa e vou mostrar tudo pra vocês hoje A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, eu inclusive já tô usando, gente, meu cabelo Olha, esse daqui é um aplique, um aplique que eu comprei lá no AliExpress, foi bem baratinho Os preços vão aparecer aqui na tela pra vocês saberem quanto que foi Mas é tudo muito barato, gente Então eu comprei esse daqui, olha, ele é escuro em cima e depois tem um ombre hair com o cabelo branco nas pontas Olha, ele é bem grandão, mas ele é muito legal, gente Assim, a qualidade não é lá essas coisas, tanto que, ó, passei a mão nele e saiu um tufo de cabelo Não sei se dá pra ver, mas o cabelo vai cair, não pode pentear muito Não pode usar chapinha, nem babyliss, nem nada, porque é de plástico Mas é muito legal pra foto, é muito legal pra gravar Faz uma coisa diferente, né, gente? Fica bem legal, olha Quero ter o cabelo dessa cor E esse aplique aqui, ele é de uma tira só É uma tira comprida com o cabelo do mesmo tamanho Diferente do outro aplique que eu comprei lá, gente Porque, sério, meu Deus, esse aplique é maravilhoso Ele é como se fosse em camadas Então uma camada é menor que a outra, o grampinho de prender é menor Vou mostrar pra vocês Ele é dividido em várias partezinhas, assim, vários tufinhos de cabelo, ó Esse tem dois prendedorzinhos Aí você abre o prendedor, como se fosse um tic tac de cabelo, sabe? Coloca no seu cabelo e fecha ele Aí fica parecendo que o cabelo é seu Esse aqui é exatamente da cor do meu cabelo Porque o meu cabelo é escuro aqui em cima Mas é mais clave nas pontas Então esse aqui é da cor da ponta do meu cabelo mesmo Tem várias partes, ó Vem essa daqui que é maior zona Vem essa aqui que é menorzinha Uma, duas, três, quatro Esse aqui é só um prendedorzinho pra ficar bem natural Cinco Seis Sete Tem mais uma, tem mais uma Oito São oito partes de cabelo, gente Ó, ele é bem grandão também, bem cacheado E se eu não me engano ele foi o mesmo preço desse aqui Vou botar aí na tela pra vocês, gente Mas ele é lindo, 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 lindo Outra coisa que eu comprei lá Que inclusive tô usando também, gente São esses brincos Na verdade, a intenção não era comprar os brincos Eles vieram como se fosse de brinde A intenção era comprar, gente Olha isso Eu sou apaixonada por coroa Eu acho que se eu tivesse que me definir Em um símbolo, seria uma coroa Então, gente Eu tenho vários anéis, vários colares E eu finalmente consegui comprar uma coroa Eu me dei essa daqui de aniversário Lá em maio E olha, gente Quando você coloca Ela fica maravilhosa Olha isso, gente Ai, parece da realeza E eu pensei Sabe de uma coisa? Eu mereço, gente Eu sou apaixonada por coroa Por que eu não me dou uma de presente, né? E foi isso, gente Eu me dei essa coroa de presente linda E ela veio junto com esses brinquinhos Só que os brinquinhos são de pressão, olha Eles são de encaixar É muito legal A próxima comprinha também Eu já tô usando Que é essa choker aqui Ela, na verdade, é duas em uma, né? Tem a choker de cima E a choker de baixo Que é bem fininha Com triângulozinho pendurado Isso aqui é uma só E todas elas foram muito baratas, gente Eu comprei tudo do mesmo vendedor Eu entrei lá na lojinha dele E vi que tinha várias que eu queria, né? Então eu comprei Tem essa daqui também Que tem um pedintinho muito fofo Que também é duas em uma Tem essa aqui que é bem discretinha Ela é um cordãozinho Com uma bolinha no meio Bem discretinha mesmo, sabe? Como se fosse imitando um ponto de luz E essa outra aqui que é vintage, gente Essa é maravilhosa Essa é muito linda mesmo Outra coisa que eu comprei, gente É que esse também foi pro meu aniversário Que eu me dei de presente Meu aniversário é dia 19 de maio, tá? E aí eu me dei de presente Foi essa tiara aqui Que tá escrito Birthday Girl É como se fosse a A menina aniversariante do dia Sei lá como que fala Aniversariante do dia Aí você coloca ela assim, ó Na sua cabeça E fica escrito Birthday Girl E é muito legal pra usar no seu aniversário Enfim, chegou num dia antes do meu aniversário Eu fiquei muito feliz Outra tiaria que eu comprei Foi essa daqui de gatinho Eu já tinha uma rosinha Mas eu queria mais uma Eu queria uma verdinha E muito linda, gente Eu amo esses acessórios Diferentes, sabe? Como eu acabei de falar pra vocês Eu amo coisa diferente Coisa divertidinha Fofinha E aqui em Goiânia Eu acho muito difícil encontrar isso E quando você encontra Pra comprar no site São muito caros, né? Então eu vou no AliExpress E fico horas procurando Até achar aquela coisa perfeita E eu achei, gente Olha essa bolsa Essa bolsinha de cupcake Linda Ela é rosa com dourado E branquinha aqui em cima E ela é muito linda, gente Sério E a corrente dela é dourada também Muito fofa É do tamanho ideal Só não cabe minha garrafa de água Aqui dentro, né? Que eu sempre carrego Acho que vou ter que comprar Uma garrafinha menor Pra caber aqui Mas linda, gente Amei muito Muito, muito, muito E falando em coisas fofas E diferentes E baratas Olha esse unicórnio Que eu comprei Gente, sério Isso aqui no Brasil É tão caro Mas tão caro E lá foi o quê? Vinte e poucos reais, eu acho De decorar, sabe? Você coloca E ele liga a luzinha Ele é a pilha Aqui atrás você coloca a pilha Então não gasta energia também E não precisa ter os fios, né? Então eu vou desligar a luz Aqui da Softbox Pra vocês verem como que ele fica Olha, gente Ele fica assim no escuro Outra coisa linda E que eu achei super diferente Foi esses pisca-pisca Olha, ele é de pilha Então você coloca três pilhazinhas E ele funciona Então, de novo Não gasta energia, né? O que é maravilhoso Esse daqui, se eu não me engano Tem três metros Ele é de estrelinha Olha que coisa mais fofa E aí você aperta o botãozinho Coloca ele pro lado E a estrelinha liga Ele é com fios de cobre Então o fio mal aparece, sabe? Se você quiser usar pra decoração E tal, pra tirar foto principalmente É muito lindo E muito delicadinho, gente Eu amei demais E quando eu comprei ele Eu também comprei outros dois Que não são de estrelinha São de pontinhos de luz normal Ele vem todo enroladinho assim E aí a mesma coisa Com pilha E você liga E olha Ai, é tão lindo É muito lindo Eu fiquei com muito medo De por ser de metal Dá choque, sabe? Mas não dá choque Inclusive ele é até a prova d'água Esse daqui, se eu não me engano Tem 10 metros E gente, muito lindo Muito lindo pra tirar foto Inclusive vou colocar uma foto Que eu tirei com ele Só testando assim Assim que ele chegou Pra vocês verem O tanto fica legal Além desse amarelo Eu comprei também um colorido Só que esse colorido Vem estragado Era pra ele ser Verde, vermelho e azul Só que cada vez que você liga ele Acho que nem aparece na câmera direito Mas cada vez que você liga ele Ele liga uma cor diferente Tipo, agora tá só o verde Funcionando aqui na minha mão Tipo assim, ele vem estragado Sabe? Mas aí tem como você pedir Pra eles mandarem o dinheiro de volta Ou então mandar o produto de volta Fiquei muito triste, gente Porque eu queria muito um coloridinho Nossa, gente Sério Eu sempre quis Uma claquete de cinema Olha isso É muito linda Essa daqui Inclusive é da Universal Studios E quando eu fui lá no parque da Universal Em Orlando Era 30 dólares Uma plaquinha dessa O que que é de qualidade É maravilhosa e tal Mas eu só queria pra decorar Então tipo, tanto faz Se é de qualidade ou não, sabe? Eu comprei essa no AliExpress Finalmente achei Olha, e ela abre Uh! Ação! Muito legal, né, gente? Só não dá pra escrever Porque se escrever mancha, né? Enfim Muito bonitinha Vou usar pra decorar Próxima coisa Quem tem câmera Deve me entender Quem é menina e tem câmera Que às vezes você monta um look Super legal Super bonitinho E você vai sair Só que você quer levar sua câmera Porque você quer tirar fotos legais Mas e aí? Como você leva a câmera Numa bolsa daquele tamanho Tendo que carregar a bateria Tendo que carregar coisa essa Cartão de memória Como? Fica muito feio Você tem que chegar Andar cheio de tralha Até que eu encontrei Essa solução No AliExpress É uma bolsinha muito fofa Muito estilosa Combina com tudo E, gente É uma bolsinha de câmera É específica pra câmera E a minha câmera Que é a Canon T6i Roube perfeitamente Nesse espaço aqui Sabe? Ela é muito legal Muito bonita E, gente Salvou a minha vida Amei muito Muito, 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 muito E a última coisa Que eu vou mostrar pra vocês Na verdade são coisas Que são capas de almofada Aqui vocês sabem Que é tudo muito caro Tudo meio igual E aí eu decidi comprar Umas capas diferentes lá Elas foram bem baratinhas Como tudo que eu mostrei E eu comprei Olha, essa daqui Que imita Uma câmera fotográfica Essa daqui Que é de marzinho Só que essa aqui Vem com uma cor meio estranha Vocês estão vendo que ela tá meio verde? Era pra ela ser preta Mas, enfim É bonitinha, né? Comprei essa daqui De Harry Potter Mapa dos Marotos Eu tinha visto essa daqui Na Riachuelo Tava quarenta e poucos reais, gente Eu comprei ela Bem baratinha Essa daqui que é de XO Eu tenho que comprar mais uma Pra ficar XO, XO, né? Completar E essa outra Super fofinha, gente Olha, um pandinha Ela é muito linda E aí vem só a capa, né? A almofada você tem que comprar E colocar separado O enchimento Mas, gente Amei muito essas capinhas de almofada Muito mesmo E então é isso, gente Essas foram as minhas comprinhas Espero que vocês tenham gostado Eu amei todas Eu amo ter essa opção De comprar mais barato Comprar coisa diferente Que a gente não tem muito Aqui no Brasil, né? Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não deixem de me seguir lá no Instagram É arroba IsaborgesH E de se inscrever aqui no canal E me fala o que você achou Se você indica algum produtinho Que você comprou lá E gostou muito E então tá Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau